Cheguei aqui em Amesfort, perto de uma igreja para deixar a carga. Fica no centro da Holanda. Vou mostrar um pouco a cidade. E aí, eu estava fazendo o trabalho lá, que fica o centro da cidade, muitas lojas. Vou ver se eu consigo passar com o caminhão. Mais lojas, muitas lojas para fazer o shopping. Não tem lockdown, não. Já era o lockdown. Aí, eu vou para a próxima parada. Aí, eu vou filmar um Hyperlapse, como que a gente chega lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Aí, pessoal. Cheguei na última parada do dia. Chama Svortbrug, que significa calça preta. É um lugarzinho bem pequeno. Acho que tem comunidade de religião e tal. Não sei se... Não é católico, mas é outra religião. Vou mostrar um pouquinho aqui. Cheguei na última parada do dia. Aí, as mercadorias vão lá. Aí, as mercadorias vão lá. Aqui, as mercadorias vão lá. Aqui são os retornos. Chama AVE. HD. É isso aí, pessoal. Um dia comigo com o Eduardo no caminhão, mostrando a Holanda. Eu mostrei Amersfoort, Svortbrug. E os lugares de trabalho. Se vocês querem mais vídeo, deixe um comentário aí. Quero ver mais ou quero mais. E deixe um like. E aí, vamos postar mais. Falou.